E aí, você conseguiria entrar no trabalho às duas horas da manhã? Dodô, você conseguiria, Dodô, entrar às duas da manhã? Hum? É? Olha, Dodô, diz que ele não tem problema nenhum, não. Rapaz, é cedo demais, né? Vocês viram aí, a Bibi Santos e o Gustavo Torrente tiveram que cair da cama mesmo nesse friozinho todo. Isso pra acompanhar a lida na CEA GESP de Arasatuba. Lá, os funcionários começam a trabalhar nas primeiras horas do dia pra abastecer os mercados da região com frutas e legumes. A Bibi Santos bateu um papo com o Anderson. É um cara que começou muito novo nesse trabalho e que é apaixonado por aquilo que ele faz, pela sua profissão. Vem conferir comigo. O dia nem amanheceu e por aqui, muito trabalho. Você gosta do seu trabalho? Nós estamos aqui na CEA GESP, considerada o coração do mercado de frutas e legumes de Arasatuba pra contar a história de um homem apaixonado pela profissão. O Anderson chegou aqui com 16 anos de idade e nunca mais quis sair. Já tem 24 anos, é isso? 24 anos que eu tô aqui nessa vida no CEA GESP, acordando às 12h20 da manhã. E é uma profissão apaixonante? Por quê? Ah, pra mim sim, né? Na verdade eu sou filho de produtor e quando a gente morava em sítio, na verdade na região de Santo Antônio do Aracanguá, meus pais sempre tiveram vontade de vir para Arasatuba. Aquele sonho de filho vir, estudar, dar uma vida melhor. E eu acabei conhecendo o CEA, me apaixonei e tô aqui até hoje. Acordar cedo definitivamente não é um problema. O amor pelo trabalho sempre fala mais alto. O início não foi fácil. Anderson começou prestando serviços gerais e hoje tem o próprio espaço na CEA GESP, onde cuida da distribuição de diversos produtos, entre frutas e legumes. Conheci um amigo meu, ele tinha uma quitanda e na verdade ele não gostava muito de acordar cedo. Aí ele falou, Anderson, vou te fazer uma proposta pra você. Eu falei, ah, pode fazer, né? Ele tinha uma perua Kombi. Todo verdureiro começa com a perua Kombi. E eu fazia as compras pra ele aqui no CEAZA, levava até a quitanda dele e eu ficava com a perua dele. Então eu pegava essa perua, ia pras roças, fazia umas compras lá e passava no supermercado oferecendo. Tenho vários caminhões que faz a cidade de Aracatuba, a gente faz Birigui, faz Penápolis, fazemos Fernandópolis, Rio Preto e Mirassol. Abastece toda essa região? Todas as regiões do supermercado. E acordar cedo não é uma dificuldade, né? Pelo jeito. Não, pra mim não. Na verdade nunca foi, né? Gente que foi criada na roça, sempre acordou cedo pra poder acompanhar os pais, não tinha com quem deixar e a gente tinha que seguir o caminho com eles. Por aqui encontramos o primeiro patrão de Anderson, o seu Rubens. Trabalhei com ele muito tempo, me inspirei nele. Na verdade a gente começou a trabalhar por causa dele. Então assim... Foi a primeira oportunidade. Foi a minha primeira oportunidade. Meus primeiros 15 reais que eu ganhei na vida, foi com ele. Então assim, é uma pessoa que eu gosto, admiro bastante. É um cara que aprendeu muito rápido também, viu? Deu muito trabalho ou não? Não, não. Era um menino muito obediente, por isso que ele tá no que ele tem hoje. Era esforçado? Esforçado. Você acredita que ter paixão hoje pela profissão realmente faz a diferença pra você ser um bom profissional? Faz, faz a diferença sim. Tem que gostar. A história do rapaz que cresceu apaixonado pelo trabalho, hoje serve de inspiração pra muitas pessoas como o Júlio, que é novo no ramo. O Anderson é um cara que se você chegar aqui duas horas da manhã, ele tá aqui. Oito horas da noite ele tá aqui. Ele trabalha demais. Ele tem que se inspirar nele mesmo. E você acredita que ter paixão pela profissão faz toda a diferença? Ah, isso sem dúvida. Tudo que você faz com amor, né, o resultado com certeza vai vir. E o Anderson é um deles. Se engana, quem pensa que Anderson se cansa dessa vida. Ser um verdureiro hoje não é fácil. A gente tem que acordar cedo, tem que lutar. A gente depende muito de clima. Às vezes é muito sol, às vezes é muita chuva. Então assim, sonhe, faça aquilo que você goste. Se você fazer aquilo que você goste, você vai se dar bem na vida. E eu faço o que eu gosto, graças a Deus. E você se sente realizado? Muito, muito. Pra quem começou com a perua Kombi 74 amarela, poxa, bastante. Fico muito feliz. Agora, vem me contar uma coisa. Mas tem que ser sincero, hein? Tem que ser sincero. Então vem aí pra falar, eu vou perguntar e você vai responder de outra forma, não. Você acorda feliz pra ir trabalhar? Ou vai meio arrastado? Ou vai meio emburrado? Porque tem gente que toca o despertador umas 10 vezes e o camarada tá lá, chuta daqui, chuta dali, espera mais um pouquinho, levanta, tá bom alborado. Você consegue se imaginar levantando da cama antes das 2 horas da manhã e ainda assim trabalhar feliz da vida, cantando? Lá na Ceia Géspede de Aracatuba, nós conhecemos um pessoal assim. Uma rotina que funciona ao contrário do que a maioria de nós estamos acostumados. E que vale a pena a gente conhecer, né? Então conta mais um pouco dessas pessoas que trabalham sorrindo, mesmo de madrugada, Vivi Santos. Enquanto grande parte da população está dormindo, eles estão a todo vapor, iniciando mais um dia de trabalho. Quem são os profissionais que acordam cedo para levar produtos fresquinhos aos mercados da região? Vamos conhecer esses profissionais que prestam serviço com amor e dedicação. Antônio César é da cidade de Jares, está há 30 anos na profissão que aprendeu com um pai e hoje ensina ao filho, júnior, de 26 anos de idade. A gente levanta meia-noite e vai até às 7, né? Da meia-noite às 7 no Ceasa e depois das 7 até uma hora da tarde, mais ou menos, entregando nos mercados. Você é da região de Jares? Eu sou de Jares, morador de Jares. Eu venho para Aracatuba aqui no Ceasa. Você vem para cá quantos dias na semana? Aqui a gente faz o Ceasa segunda, quarta e sexta. Da meia-noite às 7 e das 7 às 1 da tarde na cidade. O que você me fala dessa profissão? Ah, sim, é uma luta, né? É bom, graças a Deus, né? A gente tem trabalhado bastante, mas o resultado não está muito bom, porque hoje as coisas estão um pouco difíceis. Mas está bom, graças a Deus. Deus está abençoando, está bom. E me fala, tem que ser realmente apaixonado pelo que faz? Ah, tem que ser apaixonado, tem que levantar de madrugada, tem que ter coragem e enfrentar a madrugada, né? Que não é fácil. Passar sono, pegar a estrada, a rodovia, está perigoso. Mas a gente está aí, né? Foi a profissão que a gente escolheu. Graças a Deus, sou apaixonado por ela, sim. A CEA GESP é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, criada em maio de 1969, pela fusão de duas empresas, o CEASA, Centro Estadual de Abastecimento, e a CAGESP, Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, que são mantidas pelo governo do Estado. Aqui em Araçatuba, ela foi fundada em 1981. Começa às 3 da manhã, então é um horário diferenciado, é alimento, você entendeu? Então tem que ter todo aquele cuidado que exige e a gente faz questão disso. E os produtos daqui vão para onde? Ah, para a região toda. Inclusive tem os mercados de Três Lagoas, tem um permissionário nosso aqui que abastece praticamente a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, os alimentos saem daqui. Danilo tem 36 anos de idade, começou aqui com 22 anos e hoje é gerente. Abacate, morango, a variedade de frutas é grande, só não é maior que a paixão pelo trabalho. Quando eu entrei aqui eu era carregador. Hoje, depois de muita luta, graças a Deus, consegui virar gerente. Quanto tempo já na gerência? Na gerência faz uns seis anos por aí. Você gosta disso, do que você faz? Eu acho que tudo que a gente faz com amor a gente gosta, né? E hoje eu vejo isso como minha carreira e eu gosto muito do que eu faço. Já o Ulisses trabalha como motorista e veio da cidade de Buritama. Tem a melancia, tem laranja, poncã, tem mamão, papaya, mamão formosa. Aqui você vem tudo aqui, né? Vem aqui, pega aqui e leva a mercadoria fresquinha. Olha, eu percebi que a maioria aqui é homem, mas eu encontrei uma mulher. Quanto tempo aqui já? Ah, já faz bastante tempo. Muito tempo já, mais de 20, quase 30 anos já. Quase 30 anos nessa profissão? É. Qual que é a tua função aqui? Me falaram que você é responsável por trazer o cafezinho, é isso? Isso, a gente acorda, eu acordo uma e meia, né? Segunda, quarta e sexta, pra preparar um cafezinho, um chazinho, pra trazer pros meus funcionários e pros clientes. E é assim que esses profissionais querem continuar trabalhando com simpatia e sorriso no rosto. Não tem reclamação de acordar cedo, né? A gente já acorda com disposição, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, de saúde. E vamos levar a mercadoria pra esse povo, né? Eu posso tomar um cafezinho também? Claro!